Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje é um vídeo muito especial porque além de começar essa série de vídeos aí de Natal, que eu quero fazer bastante vídeo legal, eu tô fazendo esse vídeo em colaboração com a minha amiga Simone Saldanha. Eu vou deixar pra vocês aqui a imagem do canal dela. A gente tá fazendo esse vídeo em parceria, vou fazer uma receitinha de Natal, ela vai fazer uma também. A gente já fez uma colaboração junto em 2019, e agora a gente tá repetindo. Então quando acabar esse vídeo, vão lá no canal dela conferir qual a receita que ela fez. Também vai ficar aqui embaixo no box de informação o link do canal dela. Não deixem de ir lá. Então depois que acabar aqui, corre lá no canal dela, usa a hashtag vim pelo canal da Camila Moratti pra eu saber quem saiu daqui, foi lá visitar o canal dela, se inscreve, dá like, tá bom? Eu espero que vocês gostem do vídeo. Eu escolhi fazer uma receita salgada, escolhi salpicão porque eu acho que é uma receita muito natalina. Lógico, a gente pode fazer salpicão outras épocas do ano, mas eu acho assim, assim como na casa de vocês, acredito que aqui a gente não tem o hábito de fazer no dia a dia o salpicão, mas no Natal não falta, né? Geralmente é um prato que a minha sogra faz e traz, mas eu quis reproduzir uma receitinha que eu gosto de fazer, e eu acho que seria legal porque ela tem um ingredientinho, um jeitinho diferente de fazer na realidade, e de repente pode servir pra você testar aí, ver se você gosta. Pro vídeo não fica longo, vou deixar os ingredientes descritos aqui embaixo do box, porque eu acho até mais fácil, porque durante o vídeo a gente até gosta de saber como é o passo a passo, mas ela descrita aqui embaixo é bem mais fácil, né? A gente pode dar um print, de repente reproduzir, numa outra hora que não puder, talvez assistir o canal. O canal da Simone é muito legal, ela é muito caprichosa, tem muita receita deliciosa, mesas postas maravilhosas, faz tour em lojas, dicas muito legais, então com certeza vocês vão gostar do canal dela. Saindo daqui, corre direto lá e deixa de usar a hashtag pra eu saber quem foi lá visitar ela aqui do meu canal, tá bom? Então vamos começar a receita. Aqui eu tenho um quilo de peito de frango, que eu cortei em cubos, tamanho médio mais ou menos, pro desfiado do frango ficar delicado quando a gente for comer. Eu faço uma marinada antes de começar a receita. Eu coloco azeite, limão, alho bem batidinho e alguns condimentos. São totalmente a gosto, eu uso páprica picante, pimenta do reino, orégano, cominho e sal. Agora que ele ficou aqui marinando durante um tempinho, eu vou começar a fritar esse frango. Vou colocar na panela de pressão com mais um fiozinho de azeite e alguns cubinhos de bacon só pra dar um sabor especial. depois que tá mais ou menos nesse ponto, eu começo a colocar o frango pra fritar. Pronto, a gente coloca a água fervente até cobrir. Fecha a panela de pressão e aguarda 15 minutos. Pronto, ficou mais ou menos 15 minutos na pressão. Ficou só um tiquinho de água no fundo. Se você mexer, ele já começa a desfiar sozinho. Mas agora eu vou tampar a panela. Como tem bem pouquinho água, não preciso tirar. Vou tampar a panela de pressão, vou sacudir pra ele ficar bem desfiadinho. O grande diferencial desse salpicão é o creme que eu uso pra misturar. Eu não uso simplesmente maionese pura. Esse creme faz toda a diferença. E ele nada mais é que maionese, creme de leite, requeijão, queijinho ralado e milho. Eu gosto de bater tudo no mixer, porque além de ser mais prático, eu acredito que eu aproveito melhor os ingredientes, porque eu consigo raspar com mais facilidade do que no liquidificador. Então é só misturar todos esses ingredientes, lembrando que todas as medidas vão estar aqui no box de informações. Aqui tá o frango desfiado, que é a base do nosso salpicão e aquele creme que eu acabei de fazer com vocês. Também já dispus todos os outros ingredientes que eu gosto de usar no salpicão. Eles são totalmente opcionais. Eu gosto de usar ervilha, azeitona, peito de peru, que você pode substituir por presunto, cenoura ralada, milho e queijo minas. E pra finalizar, eu uso a batata palha extra fina, porque eu acho que fica mais delicada. E pra finalizar, eu acho que fica mais delicada. Prato finalizado. Aqui eu coloquei só uma parte dele, o restante eu guardo na geladeira, porque é um prato bem perecível. Então é legal a gente repondo aos poucos. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Eu amei fazer essa parceria com a Simone. Não deixem de ir lá conferir a receita que ela fez no canal dela. Coloquem a hashtag, vim pelo canal da Camila Moratti. Se inscrevam, deem um like. Comentem aqui embaixo qual é o prato que não pode faltar na ceia de vocês. E me digam aqui o que vocês acharam do meu. O que vocês mudariam, o que vocês fariam diferente. Como que vocês fazem salpicão na casa de vocês. Também não deixem de se inscrever no meu Instagram. Lá eu posto um conteúdo mais ao vivo, bastante fotos, interajo mais pelo direct. E lembrando que na semana que vem eu vou abrir a série de vídeos do Empadão. Então não percam os próximos vídeos. Estejam sempre por aqui interagindo bastante. Até o próximo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho